Pois bem, a vida aos poucos vai entrando na normalidade, saindo desse período de festas, de final de ano, de Natal. O tempo natalino pela tradição católica já terminou no dia 9 e agora estamos entrando no tempo normal. E entrando na normalidade também está aqui a sorveteria La Bamba, estou aqui com o Kleber, que está aqui agora desmontando a maquete, meio maquete, meio presépio, né Kleber? Essa maquete teria que ter sido desmontada lá no dia 6, que é o dia de reis, mas há pedidos, né, o Kleber teve que prorrogar e acabou ficando mais um final de semana aí com a resposta, né Kleber? Isso mesmo, no dia 6, né, a data do dia dos reis, é a data ideal, né, pela igreja, é a data que a gente desmonta todo o presépio, toda a decoração natalina. Mas há pedidos de várias famílias, né, ligando, pedindo para ver a maquete, a exposição, então eu prorroguei até no domingo, dia 8, agora de janeiro. E hoje eu comecei os trabalhos, né, para desmontar tudo, tudo a decoração, a maquete já guardando alguns itens, né, daqui a pouco eu vou separar as mesas, guardar as mesas, e assim é o processo de desmais, uma certa dorzinha no coração, né? Não. Acabou-se aquela doce, né? Sim, realmente, é como eu te falei, né, esse ano, graças a Deus, né, a TVM também é reportagem, muitas pessoas, recebemos muitos visitantes, muitas pessoas de outras cidades, né, inclusive pessoas que vieram visitar famílias que assistiram na TVM a reportagem, então, sabe, eu sou muito grato à TVM, a todos, a nossa cidade, a todos que vieram prestigiar essa exposição e realmente, esse ano foi um sucesso e agora é com dor no coração que a gente começa a guardar tudo. Mas, se Deus quiser, logo, logo, o fim do ano está aí, temos novos projetos e novas ideias para o fim do ano. Cleber, já está há 10 anos fazendo aqui, montando o presépio, a maquete, né, e está me dizendo que esse ano bateu todos os recordes de público. Você acredita que mais de 5 mil pessoas tenham passado por aqui? Sim, com certeza. Pela movimentação das pessoas, os visitantes, o pessoal público, né, que esteve presente aqui na sorveteria, a gente teve uma noção, uma base, assim, foi mais de 5 mil visitantes por noite, assim, todas as noites, mesmo com chuva, muita gente visitando, né, como eu disse, várias pessoas de outras cidades, outros estados, famílias que estavam aqui passeando e vieram aqui para ver a maquete, a exposição e sempre, assim, elogiando, sempre, assim, aquele sorriso nas pessoas, aquele momento de alegria, sabe, isso que a maquete aqui, o nosso presépio, ele transmite para as pessoas, né, essas lembranças do passado, quem foi ferroviário, às vezes algumas famílias que teve os avós, pais ferroviários, então isso tem tudo uma história por trás, tem tudo um, sabe, é muito bom, é muito gratificante. Cleber, muito carinho para a montagem, mas também, igualmente, muito carinho, muito cuidado para desmontar também, né? Sim, são peças, assim, é um material muito delicado, então todas as conexões, desconexões, os carrinhos, é tudo guardado com cuidado, o processo, os vidros, então a gente tem que ter todo um cuidado para poder guardar, fechar toda a maquete por questão de poeira, sujeira, então abrange mesmo, assim, um grande cuidado para a gente guardar esse material. Cleber, as pessoas devem estar se perguntando, e nós próprios, né, que vem por aí para 2023, para esse Natal que vem agora, falta um ano ainda para ele, né, mas ele chega, né? Sim, sim, como diz, né, eu já estou pensando, já minha cabeça, já estou elaborando algumas coisas, né, eu vou investir em mais algumas figuras em movimento, né, que é isso que chama atenção, assim, várias figuras, né, miniaturas bem pequenininhas, escala HO, 187, né, 87 vezes menor o tamanho real, e as pessoas ficam encantadas com figuras em movimento, homem pescando, homem cortando madeira, lenha, então várias figuras em movimento, isso chama muita atenção, e eles ficam encantados. É uma proporção muito grande, né, a diminuição, né? Sim, sim, muito grande, então a gente, aí eu procuro, só que é um material assim, eu não acho no Brasil, é um material importado, então aos poucos a gente vai adquirindo e vai inovando. Inclusive no presepe também, na decoração lá externa, você está pensando em dar um up aí, né? Sim, sim, para o fim do ano eu quero investir também nessa parte externa da decoração, no painel natalino, onde muitas pessoas tiram foto, as crianças, quero investir muito também na decoração, por aqui ser um sobrado, quero investir na decoração do sobrado mesmo, para ficar um ambiente bem natalino mesmo, bem encantado, assim. A gente percebe quando você se refere à maquete, né, aos enfeites, né, seus olhos brilham, né? O que você sente agora desmontando e já pensando aí no próximo Natal? Sabe, eu paro assim para observar isso, aí as pessoas, nossa, mas você fez tudo isso, você faz sozinho, muitas pessoas, realmente, né, eu faço sozinho porque eu não tenho um planejamento, tipo assim, eu vou desenhar no papel o que eu vou fazer, não, está tudo aqui na cabeça, conforme eu começo a montar, vai surgindo as ideias, eu vou montando. Então, sabe, as pessoas ficam encantadas, e esse ano até eu, às vezes eu paro, eu fico observando, nossa... Será que eu fiz isso? Esse ano eu me superei, porque olha o tamanho, 5,50 metros, é a primeira vez que eu faço uma maquete desse tamanho, então, sabe, e você vê o reconhecimento das pessoas, isso é uma gratidão enorme, é muito bom você ver a alegria nas crianças, nos adultos, as pessoas saindo daqui encantadas, sempre pedindo, né, para Deus abençoar, para que eu continue esse trabalho que venha, né, 2023, o Natal, aí no final do ano, que eu possa estar sempre inovando. E nós vamos torcer para que você continue inovando e aumentando, né, o tamanho da maquete. O problema é que não sei se vai caber aqui, né? É, e eu brinco aqui, eu brinco, o meu senhor, o meu senhor fala, nossa, eu já estou usando toda a sua garagem, eu não sei onde eu vou parar, mas vamos ver, o espaço que tem, a gente vai criando, inovando e assim vai. A família leva de boa, então? Não, a família é maravilhosa, a família sempre, desde o primeiro, desde a primeira maquete que eu montei, sempre apoiou, sempre apoiando, todo ano investindo, e como diz, já virou uma tradição isso aqui na cidade. Ponto turístico, na verdade, né? Ponto turístico, já virou, realmente é isso mesmo, virou um ponto turístico, eu recebo várias pessoas, assim, mesmo de outras cidades, vem aqui no endereço certinho, vem para ver a maquete, é maravilhoso, é muito bom. Bom, Kleber, vamos marcar, então, aqui um encontro para... dezembro desse ano. Isso. Não acabou o Natal ainda, mas já está chegando o outro aí. A exposição, eu sempre inauguro no último final de semana de novembro. Aí tem a abertura com o coral, sempre vem um coral, se apresenta na abertura, mas fica marcado. Vocês, como sempre, todo ano sempre está aqui, sempre apoiando e registrando esses momentos. E com novidades. E com novidades, se Deus quiser.